Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente A lenda linda tá no corpo, deixa o corpo sopro, pode liberar Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente A lenda linda tá no corpo, deixa o corpo sopro, pode liberar Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente A lenda linda tá no corpo, deixa o corpo sopro, pode liberar Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente A lenda linda tá no corpo, deixa o corpo sopro, pode liberar Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente A lenda linda tá no corpo, deixa o corpo sopro, pode liberar Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente A lenda linda tá no corpo, deixa o corpo sopro, pode liberar Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente Eu quero que poder te chamar, pra você vir dançar, um ritmo envolvente Então a minha casa já me recebeu, eu vim com você. Sim! Amigo! Amigo! Sim! Amigo! 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 Sim! E você joga de batista, eu vim com essa festa. Du beggro soube, duro ALMAR, duro ALMAR, duro ALMAR. も用madira A peite é historical Como matou É o meu Então me faça Byada Você CPU booth cyanide E você palavra normalmente Legenda por Sônia Ruberti